O que é epidermólise bolhosa? Carol, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. E epidermólise bolhosa é uma doença hereditária. Ela é transmitida através dos genes e é uma doença muito rara. Na verdade, é um conjunto de doenças. Várias doenças, um grupo de doenças que dão bolhas, muitas vezes desde o nascimento e durante toda a vida, continua dando bolhas. Nós temos vários tipos de epidermólise bolhosa, mas talvez mais de 30 já foram descritas nesse conjunto de doenças bolhosas. Todas são chamadas de epidermólise bolhosa. Por conta que dão bolhas e essas bolhas têm que ter cuidados diariamente. Desde o aparecimento da bolha até o cuidado do dia a dia. Existem níveis, essa doença tem nível? A epidermólise, por exemplo, pode ter epidermólise bolhosa, mas ela ser mais drástica ou menos, ter mais consequências ou não? Sim. Na verdade, a epidermólise bolhosa, a gente pode agrupar mais de 30 tipos diferentes em três grandes grupos. A epidermólise bolhosa simples, a juncional e a distrófica. A simples, como o próprio nome diz, ela dá bolhas e tem uma tendência a diminuir o número de bolhas com a idade. Às vezes, até a adolescência, já diminui muito o número de bolhas. Continua tendo, mas diminui muito. E essas bolhas aparecem principalmente nas extremidades. Por exemplo, as mãozinhas do bebê ficando roçando uma mãozinha na outra, pode aparecer bolha. O pezinho do bebê roçando um no outro, pode também dar bolha. Então, todo o cuidado desde o nascimento, com os brinquedos, com o vestuário, com o banho, com o dia a dia da casa. Então, isso tudo, todos temos que aprender a cuidar de uma criança com epidermólise bolhosa. No caso da Aline, qual seria a classificação, ou até a Adriana também, da que a Aline tem hoje? No caso da Aline, é a epidermólise bolhosa distrófica. É talvez a mais séria de todas elas, porque além de acometimento de bolhas na pele, tem também acometimento de órgãos internos, como por exemplo, o esôfago, o intestino, pode dar bolhas também nos olhos. Então, realmente é uma forma mais difícil e que demanda mais cuidado no dia a dia. Adriana, conta pra gente, porque você tem mais de um filho? Tenho outra filha de 24 anos. De 24 anos. E, desde o bebê, na hora que nasceu, você já observou que tinha a epidermólise? Sim, porque ela nasceu com lesões nos pés, né? Certo. E logo que os médicos receberam ela no berçário, já foi logo dando diagnóstico, né? E como que foi esse processo? Porque é uma adaptação ao novo, né? É. Ah, eu sim. No meu caso, foi meu segundo filho com epidermólise. Ah, você, seu segundo filho... Ela é minha segunda filha com epidermólise. Certo. Porque o meu segundo filho faleceu com cinco meses, né? E depois de seis anos, eu tive a linha. Certo. Então, assim, eu tive uma gravidez super tranquila. Segundo os médicos que me acompanharam, havia, não havia um risco grande de eu ter uma outra criança com epidermólise por eu ter uma filha saudável. Só que aí ela nasceu com epidermólise. Assim que nasceu, então, a médica já foi logo falando comigo. O que era, né? Sim. A Flucieira, a gente já se esperava, podia nascer. Mas só que a gente não tinha certeza, né? Só foi confirmado no momento que ela nasceu mesmo. O diagnóstico, doutora, ele é realmente, a gente consegue obtê-lo completamente no nascimento ou no ventre já dá pra saber que tem essa doença? É muito difícil fazer o diagnóstico intraútero. Em alguns casos, pode ser feito o diagnóstico intraútero. Através da biópsia da pele do bebê, né? Mas, no caso da Adriana, a chance de um outro filho nascer com epidermólise boalhosa era de 25%. Então, assim, realmente, nós... É genético. É genético. Nós aconselhamos os pais que têm filhos com epidermólise boalhosa a evitarem uma nova gravidez pelo risco de ter outra criança. No caso da epidermólise boalhosa, tem duas maneiras diferentes de herança. A herança recessiva e a herança dominante. No caso da Aline, seria recessiva. Então, a chance é de 25%. No caso da herança dominante, seria de 50% de um outro filho nascer com epidermólise boalhosa. Então, nós temos vários tipos de herança diferentes no caso da epidermólise boalhosa. Vamos aproveitar esse momento porque a Aline, ela precisa de algumas ajudas. E as pessoas que estão nos assistindo, você pode ser um grande instrumento de Deus para abençoar também a vida da Aline. É tão bom a gente poder ajudar. Fala as dificuldades que vocês têm. Nós já vamos deixar a conta bancária, tudo aqui embaixo, para você poder ajudar, abençoar, contribuir. Tem o contato para você ser um instrumento de bênção na vida da Aline. Conta para a gente as maiores dificuldades que vocês têm, Adriana. A maior dificuldade que nós estamos enfrentando no momento é os curativos, né? Os curativos. É, porque a gente precisa fazer os curativos todos os dias. Os curativos são diários e a gente não tem condição de manter. E a maior necessidade nossa é isso mesmo, é os cuidados dela. Porque é o melhor que nós podemos ofertar para ela, né? Para ela ter uma qualidade de vida. Como chama o curativo? Ó, no momento, o curativo que eu estou usando é o curativo que eu falo assim, que é o que eu mais, está mais em conta, né? Ok. Que é o, eu uso é o da Curatec, da marca Curatec. Da marca Curatec. No momento eu estou usando esse porque os melhores mesmo são curativos importados. São de alto custo, né? E são os curativos aos quais eu estou esperando, né? A defissoria, a resposta da defissoria pública acerca dos curativos. Eu falo porque às vezes nós temos farmacêuticos, pessoas donas de farmácia também, que estão nos assistindo. E podem também, né? Ser um instrumento de bênção e doar também os curativos. E se você, ah, eu não sou dona da farmácia, mas eu posso contribuir financeiramente, tá? Que há o número da conta e você pode fazer o seu depósito, né? Está abençoando para ajudar nisso. Tem também um iogurte que ela toma, que ele não é nada, não é nada barato, que ajuda também a ela? É, é o Cubitã. Ele auxilia na cicatrização dos feridos. Certo. E o chame na sua ganha também é doação também. As pessoas têm contribuído. Graças a Deus, Deus abriu muitas portas. Glória a Deus. E muitas pessoas têm se sensibilizado, né? E têm contribuído muito para a qualidade de vida dela. Amém. Porque para nós importa a qualidade de vida dela, né? Ela tendo saúde e a gente tendo como cuidar dela, o que importa. Porque a doença não é fácil. Certo. Lidar com essa doença. Mas se você tem nas suas mãos o material para você cuidar, aí então ajuda. Ajuda mais, né? Ajuda. E a qualidade de vida dela também é importante, né? Porque ela tendo a qualidade de vida, a gente fica feliz também, né? Saber que tem ali, que a gente pode cuidar dela. É uma preocupação a menos. É verdade. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal.